Ei pessoal, aqui vocês já dormiram em um colchão inflado? O que vocês acharam? Legal? Tem vez nem é tão gostoso, mas quando olha aquele colchão, dá uma vontade de pensar A gente já imagina assim, se jogasse na água o que aconteceria, né? Pois é, então fica olhando aí o que acontece quando joga um colchão dentro de um lago Pois é, nós estamos aqui no lago e você vai ver o que acontece Mostra aí Albert E lá vamos nós! Mais! Segura! Meu Deus, eu vou morrer! Olha aqui que delícia! Todo mundo que tem vontade de fazer, faça! É uma delícia! É o descolinho da acrobicina! Sim, isso aí, ó! Aproveita o joinha, hein? E vem pra cá! Joinha pra nós, beijinho! Vamos, Alessandra! Façam vocês também! Joga na lagoa! Ó, vai estar mostrando aqui o espaço, a paisagem Só faltou, sabe o quê? A única coisa que faltou aqui foi uns ganso pra morder nossos pés Beijo pra todo mundo! Beijo pra todo mundo! Dá tchau, Alessandra! Tem muita gente que já teve vontade de fazer isso, então faça! Não é o que nem eu queria fazer, ó! Tem muita gente que tem vontade de jogar esse colchão fora, mas é porque você serve na água! Não, na água e no chão, melhor do que nenhum, né? Ó, dá pra curtir, ó! Dá até pra fazer show! Tá? Ó, e dá joinha também, né? Dá joinha! Dá joinha! Dá joinha aí, Alessandra! Dá joinha, Alessandra! Dá joinha! Dá joinha! Dá joinha! Agora eu vou fazer! Vou ver se eu faço um! Ai! Não vou cair! Skate, 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 skate! É surfa, surfa, surfa! É surfar! Vamos surfar, ó! Uh, uh, uh! Vou curtir, pessoal! Que belice! É uma belice! É uma belice esse aqui! Ó! Tanto no chão, quanto na água! Tem lagoa só pra nós! É, tem na lagoa, ó! Uh! Uh! Albert, gostou? Gostei! Colchão! Ó, todo mundo que via esse colchão, ficava feirem pra fumar em cima dele, mas Albert, era... Eu tava com uma bolinha verde na minha mão, na água, né, Albert? Eu estourei ela! É! Joga pipoca aqui pros peixinhos! Calma! Tava com uma bolinha... Ó, beijo pra todo mundo! Tchau! Tchau! Tchau, Alessandra! Dá beijo, né? Ó, diretamente tirão! Vem pra lagoa! Tchau! Vai tirar o quê? Tchau! Vem curtir feriadão! Aqui é de graça!